Olá, bom dia! Olá, bom dia! Você que está me acompanhando agora através das redes sociais, eu quero desejar uma semana maravilhosa para você. E hoje nós estamos fazendo alguns trabalhos aqui no nosso estúdio. Dentro desses trabalhos, eu lembrei de uma reflexão e eu gostaria de dividir com você que está em casa agora, você que nos acompanha todos os dias e prestigia também nosso trabalho. Fala de fé. A fé que move montanhas, a fé que faz mudar a vida de cada um de nós, basta que a gente tenha fé. E pedindo a Deus que aumente cada dia mais a nossa fé. Uma certa vez, uma mulher estava muito desesperada, com dificuldade em casa. Ela não tinha o que comer. Porque os filhos estavam passando fome. E ela, de repente, ligou o rádio. Quando ela ligou o rádio, o locutor estava falando sobre ajuda, sobre um quadro, onde as pessoas podiam se manifestar de tal forma para conseguir algo. E ela disse, eu vou tentar. Ligou para a rádio e disse, olha, eu queria falar com o locutor, ao vivo, se possível. O locutor abriu o canal e eles começaram a conversar. Ela explanou toda a sua vida e disse, eu estou em dificuldades. Meus filhos estão com fome. Eu estou passando necessidade. Eu gostaria que, com sua audiência, se você pudesse, falasse que Dona Maria, vou utilizar esse nome, está precisando muito da ajuda de alguém. Seja o que for, mas será bem-vindo. Naquele momento, um grande empresário estava ouvindo, riu um pouco da situação e não crente de que aquela Maria estava realmente precisando de algo, interfonou para um dos seus funcionários e disse, vem até minha sala. Quando chegou na sala, ele disse, eu gostaria que você comprasse várias cestas básicas e comprasse de um tudo, de comida e fosse entregar nesse endereço. O funcionário perguntou e disse, e eu digo, o quê? Se você faz uma entrega para a Dona Maria, que ela fez um apelo no rádio, e se ela perguntar quem mandou entregar, você disse que foi o diabo. Isso mesmo. O homem fez tudo aquilo e ficou até com um certo receio de dizer, como é que eu vou chegar para dizer a Dona Maria, que o diabo mandou tudo aquilo, mas foi e fez, seguindo o pedido do patrão. Chegou lá, bateu na porta, Dona Maria, ela disse, já vai. Dona Maria abre a porta e encontra ali várias cestas básicas, muita comida. Dona Maria se emociona naquele momento, olha cesta por cesta, comida por comida e o homem entregando, mas em nenhum momento Dona Maria perguntou quem teria mandado. O funcionário ficou surpreso e num determinado momento ele disse, a senhora não vai perguntar quem mandou? Ele disse, filho, não precisa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a reflexão da semana para você, hoje realizada dentro do nosso estúdio, onde realizamos outros trabalhos, de vinhetas, trabalhos para televisão, e é aqui que passamos uma boa parte do nosso tempo. Também através da 93, todos os dias, você está convidado a acompanhar a nossa mensagem motivacional, sempre às 6 horas. Um grande abraço, muita saúde, muita paz para nós todos. Um beijo grande.